Atenção! O vídeo a seguir é baseado no quadro Emoções, do canal Leo Hall. Tenho profunda admiração e respeito pelo trabalho do mesmo. Não pretendo copiá-lo ou plagiá-lo. É apenas uma homenagem. Deixando isso claro, aproveitem o vídeo. Em todo filme, série, desenho, anime, qualquer coisa que for, já é clichê trabalhar com o bully, embora seja necessária a sua desconstrução, o bully é extremamente manjado. O aluno, o fundo de sala, que ninguém leva a sério, que era motivo de chacota, seja porque ele era gordo demais, ou barro demais, ou feio demais, independente do motivo, a pessoa Christoph Bully sempre ou se vinga, ou cresce e fica alto, bonito, forte, e prova para quem o zoava anteriormente que eles estavam cometendo um erro. E o filme ou série acaba com a lição de moral de que todos são especiais por dentro. É quase sempre o mesmo roteiro. Porém, com o nosso personagem de hoje, é totalmente diferente. Hoje vamos falar de um ninja. Peraí, deixa eu me retratar. Hoje vamos falar do ninja mais forte de todos. Hoje vamos falar de... Maito Guy. Guy vive em uma era onde as coisas não são tão fáceis como na geração de hoje em dia. Porque ninguém merecia nada. As pessoas conquistavam. E o que elas conseguiam conquistar passavam a ser delas por direito e mérito. Porém, existem alguns que nascem com um enorme talento, vindo de famílias bem reconhecidas, já renomadas. Kakashi, por exemplo. Kakashi era do clã Hataki. Um clã que já possuía muito nome. E ele seguia os mesmos passos de seu pai. O famoso canino branco, Kakashi, era o filho com um sobrenome popular. O riquinho, o garoto que já nasceu tendo alguns privilégios. Privilégios que Guy já não tinha. Guy tinha seu sobrenome como Might. Might era pouco conhecido. Seu pai nem tinha acabado os estudos. Era um completo fracassado aos olhos dos demais. E é interessante mostrar este contraste. Pois ao ver que Guy não tinha sido selecionado para entrar na academia ninja e se tornar finalmente um ninja, ele toma como motivação, como objetivo, Kakashi. E começa a treinar sem descanso para poder alcançá-lo. Para poder provar que se ele conseguisse alcançar o mais genial, o mais forte, o número 1, ele seria então merecedor de entrar na academia ninja, certo? Guy tem junto a ti seu pai, Maito Dai. Um adulto que não tem bens materiais, trabalha com bicos para poder pagar as contas, mas mesmo sendo extremamente humilde e extremamente simples, Dai tem um modo de lidar com os olhares alheios que, para mim, é a forma mais incrível e realmente genial. Uma forma que Guy não tem. Quando alguém ri dele, ao invés de tentar provar que o outro está errado, chamar ele para lutar ou desafiá-lo, ele agradece. Guy não entende por que seu pai não revida. Por que ele agradece quando alguém ri dele? Não faz sentido, é humilhante, dá raiva, dá vontade de fazer com que eles engulam cada risada, mas Maito Dai sempre agradece. E leva um tempo para Guy entender o real motivo. Guy sempre treinava para superar Kakashi, e é exatamente por isso. Seu foco, seu objetivo, estava no lugar errado. Enquanto Guy treinasse para superar Kakashi, ele nunca se tornaria realmente forte. Guy entende o que seu pai sabia há muito tempo. Maito Dai não revida ou se deixa levar pelos comentários e olhares alheios, pois a cada risada, a cada devoche, a cada insulto, é um motivo para Dai se superar. É por isso que ele agradece. Guy entende que o Kakashi ser forte ou não, pouco importa. Enquanto Guy for fraco, enquanto ele se sentir fraco, ele nunca vai conseguir entrar na academia e se tornar um verdadeiro ninja. E ele passa a agradecer a cada risada, a cada olhar torto que dão para ele e seu pai. Eles agradecem, pois a cada insulto é uma gota a mais de combustível para eles poderem queimar. Queimarem toda a sua juventude. E se superarem cada vez mais. E é só depois de entender isso que Guy para de olhar para os outros e começa a trabalhar para melhorar, olhando para si mesmo. E é aí, sem precisar dizer absolutamente nada, que Kakashi começa a anotar Guy ali. E percebe que tem alguém o alcançando. E Guy se esforça, sempre atingindo suas metas e dobrando elas. Se ele começou com 100, a próxima será 200, depois 400, 600, o quanto for necessário. Até que ele consegue. Ele consegue entrar na academia ninja. Graças a todas as vezes que disseram que ele não era capaz. E a cada vez que tentaram acreditar que ele era menos, ele agradeceu. Pois era um motivo para ele se sentir mais. Era um motivo para, enquanto ele estava correndo, se lembrar de tudo isso e continuar correndo. Não parar. Guy e Guy são como filtros de energias negativas que através delas saem frutos positivos. E isso... Isso é ainda... Michael Dye ensina ao seu filho uma última técnica que ele vem desenvolvendo há muito tempo. A liberação dos oito portões internos. Que se for utilizado até o oitavo portão, ou seja, o último, leva quem o fez à morte. Algo totalmente insano de um pai ensinar para um filho, não é? Quer dizer, que pai quer ver o seu próprio filho morrer, não é? Não. Dye ensina isso ao Guy apenas para concluir seu trabalho como pai. Porém, a técnica só pode ser usada sobre uma condição. Uma regra própria. E Guy não entende a regra de seu pai. Até que ele é forçado a usar a técnica. Seu pai enfrenta os sete espadacinhos da néboa sozinho. Ninjas poderosos o suficiente para destruir toda uma aldeia. Para simplesmente dar tempo de seu filho e amigo fugirem. E quando ele tenta contestar o seu pai, quando ele tenta impedir de seu pai fazer isso. Seu pai levanta o polegar e diz que esta é a regra própria. Proteger aqueles que são mais importantes em sua própria vida. E uma vez, o Gni sem talento e fraco da vila, aos olhos de Guy, se tornou um ninja mais forte. Capaz de conseguir manter seu próprio filho vivo. E mais, a morte de seu pai não seria um total desperdício. Com a morte, Guy aprendeu finalmente o real seu significado. De ser um ninja, de ser um ser humano. Prova disto são todos os ensinamentos que ele começa a passar da linha em diante. Para Rock Lee, por exemplo. Guy prometia ao Kakashi desde pequeno que um dia seu nome seria lembrado. Que mal ele saberia que no fim, ele estaria certo. Quando Madara está tocando o terror na guerra, Naruto está derrotado. Sasuke está totalmente inconsciente. A única linha de frente é Kakashi e Gai. E Kakashi também já está completamente exausto. Enquanto Madara está todo vapor, Gai entende o que seu pai fez naquele dia. E anuncia o fim da besta verde de Konoha. Ele abre os portões e senta o cacete no Madara. Ele faz isso sem nem sequer se preocupar com a sua vida. E ele pede para que os demais que estão ali também não se preocupem. Pois ele estava fazendo tudo isso em cima de sua regra própria. E pra mim, Gai não é o ninja mais forte por ter conseguido cobrir o Madara de porrada. Gai é o ninja mais forte do mundo pois ele consegue converter toda a inveja, rancor, ignorância, maldade e crueldade do mundo em motivação, perseverança e bondade. É muito fácil revidar um insulto com outro insulto. Mas quando agradecemos aquele mesmo insulto, o que o outro pode fazer conosco? Sabe, eu acredito que quando alguém te trata com ignorância, não devemos devolver com a mesma moeda. Mas sim tratar a pessoa com compaixão. E quando alguém nos ataca, ao invés de contra-atacar, estender a mão e perguntar Ei, tá tudo bem? Você precisa conversar? Você quer conversar? Pois aquela pessoa é um ser humano, um ser humano como você. E se naquele momento, o máximo que ele consegue te oferecer é a ignorância. Significa que ele está tão mal, faz tão mal, que o máximo que ele pode te oferecer é isto. E estando tão mal, você vai ajudá-lo atacando ele de volta ou dando espaço pra ele falar o que está acontecendo? A empatia de se colocar no lugar do outro é o que pode muitas vezes salvar não só a si mesmo, como também aquele que está num buraco sozinho também. E aí, o que está esperando? Me chute logo até cansar e receba seus aplausos. Eu não quero te machucar. Eu não quero que um de nós acabe matando o outro. Mas estão acabando as opções. Talvez tudo dependa dessa noite. Eu não sei o que desfigurou a sua vida desse jeito, mas talvez eu já tenha passado por isso. Nós podemos trabalhar juntos. Posso reabilitar você. Não precisa ficar sozinho. Dai agradecia a todos que insultavam e riam dele, pois aquilo pra ele não era ruim. Pelo contrário, era bom, era muito bom, pois eram com todas aquelas risadas que ele se levantava para sair do infernato toda noite. Era por falarem que ele era ridículo, estranho e diferente, pois é preciso muita coragem para ser diferente. Em um mundo onde todos são normais, são iguais, ser diferente te torna não estranho, mas sim único. E toda vez que tentaram te convencer, o contrário. Ao invés de você tentar convencê-los de que eles estão errados, experimente agradecer. Agradecer com um sorriso sincero. Antes das pessoas, você teve que acreditar em si mesmo. Só assim você poderá alcançar seus objetivos e sonhos. Guy me ensinou o que é necessário para ser o mais forte do mundo. E não é vencer o cara mais forte, mas sim se tornar o cara mais forte. Dentro de você, pra você. E nunca relaxar ou desistir quando achar que já está bom o suficiente. Rock Lee mesmo, por exemplo, não se sentia capaz, pois, mesmo tentando várias e várias vezes, ele nunca alcançava negir. E Guy não o consola como todos fariam. Guy diz... Eu não sei se vou conseguir. Às vezes parece que nada tem sentido pra mim. Que eu sou um perdedor e que sempre vou ser um perdedor. Eu não sei o que fazer. É, seu esforço não faz o menor sentido. Se você não acredita em si mesmo. E é exatamente isso. Enquanto você mesmo não acreditar em si e nas suas próprias ações, elas jamais terão sentido valor e nunca vão surtir efeito. Eu sou Yuri e muito obrigado por assistir mais um TV Amor. 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 Obrigado.